O fã incondicional de Amália Rodrigues, um grande amigo de Amália Rodrigues também, e nós não podíamos fazer esta homenagem hoje sem lembrar esta mulher, por isso vamos ouvir aqui um tema maravilhoso, na voz de Vanessa Silva. Música Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os reis são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vive de vida perdida Quem me daria o condão Estranha forma de vida Coração independente Coração que não comando Vives perdida Vives perdida entre a gente Teimosamente Sangrando Coração Independente Eu não te acompanho mais Coração 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 Que eu não te acompanho mais Coração 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 Não há uma vez que eu ouço esta mulher cantar a Mália Maria João que eu fico neste estado Olha as duas Pronto Pronto Conta-me lá Bom Primeiro Sei que vieste com muita alegria por saber quem é que nós íamos homenagear Foi mesmo ela lá se arranjou Mas está aqui connosco Porque hoje o tempo não tinhas Porque vocês estão em ensaios Estão em ensaios muito, muito, muito cansativos e prolongados Porque estamos quase a estrear a nova peça do Filipe La Féria Que se chama Grande Revista à Portuguesa E é já para Maio Portanto isto está apertado de tempo Está apertado de tempo Sim Bom Eu agradeço imenso a tua presença Eu é que agradeço A Maria João não estava à espera por esta surpresa Foi uma surpresa E soube-lhe muito bem Soube-lhe muito bem O meu pai durava a Mália e a Vanessa canta como ninguém Muito obrigada Muito obrigada Maria João Muitas felicidades Muito obrigada Muito obrigada Não fiques no meu lugar 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 Obrigada Pode sentar Maria João Pode sentar Exatamente Muito obrigada Ora bem Deixa-me aqui Até estou baralhada Até estou baralhada Para além de que já chorei Bá-Bá-Bá-Bá-Bá-Bá-Bá Meu Deus do céu Esta música é linda Linda, linda E depois a Vanessa canta de forma realmente A minha voz não está muito famosa Não está muito famosa Está assim meio coisa Mas vou-vos dizer que com emoção A coisa ainda fica mais E ouvir aquela menina Oh valha-me Nossa Senhora Que voz que ela tem Porquê é que estás a abanar a cabeça É mentira o que eu estou a dizer? Eu cada vez que te ouço Eu penso a Deus Eu penso assim É de agradecer a Deus todos os dias A voz que lhe deu Que maravilha ouvi-la Maria João estava Só me dizia Ai que surpresa tão boa Ai que surpresa tão boa Bem, temos que ir ver A grande revista da Portuguesa Mais um grande espetáculo Do nosso querido Filipe lá a férias Que como sabem faz sempre espetáculos 5 estrelas Obrigado.